Ele também já deu aquela trombada, que ele conhece bem esse assunto. Então, isso é uma resposta rápida e rasteira, de Matar. Vai! Maurício Matar. Maurício Matar, ele foi padrasto da Kira durante um tempo, né? Ele é pai da minha irmã. É pai da irmã dela e tal. E a gente já tinha trabalhado junto, a gente se conhece e tal. Um belo dia, o Maurício Matar, eu tinha ficado solteiro, e aí ele chega e fala assim, ô, Malvino, sabe quem é a Kira, né? Ela foi da minha família e tal, não sei o que lá. Eu falei, claro que eu sei. Por quê, Maurício? Então, ela andou perguntando por você. Mas não fala. Mas não fala para ela que eu te contei. Está vendo como é que é? Mulher de personalidade, vai atrás. Mas não fala para ela que eu te contei. Eu falei assim, ô, beleza, Maurício. E aí, resumindo, acabei um dia encontrando com ela numa festa. Você sabia quem era, Tudor? Porque você já tinha ido ao meu programa, você já tinha falado de esporte e de luta. Você esqueceu. Sim, sim, sim. E todo mundo sabia que você era do ramo. Eu já lutava. Eu já treinava jiu-jitsu desde os 18 anos de Manaus. É, porque senão a gente só lembra de você vendendo as coisas. Aquele monte de profissão que você já teve. E o Malvino ralou. Eu tenho uma admiração política por isso. O Malvino não tem jogo ruim, né? Pintou coisas, né? É filho, é com ele mesmo, não é mesmo? Tem que correr atrás. Só tinha a Sofia nessa época. Ele estava com quatro. É verdade. Tem que correr atrás, Faustão. Mas aí foi engraçado, porque aí um belo dia eu fui numa festa de Halloween. E aí... Não, antes disso eu encontrei a Kira. Essa história eu conto. Antes disso eu encontrei a Kira andando ali na Olegário Maciel, no Rio de Janeiro. Sim. Só que eu não tinha percebido o que ela era, né? E aí ela via dela toda esbelta e tal. Eu falei assim, olha que mulherão, né? Aí eu olhei assim... E ela estava meio de costas. Aí ela virou assim, jogou o cabelo, né? Fez um charme assim. Aí, galera, jogar cabelo. Você tem cabelo puto, vai jogar o quê? Poeira? Cabelo é verdade. Aí o que eu vi que era ela. Eu falei assim, olha, ainda está jogando charme. Eu fiquei com aquela guardada na memória. Corta para mim a história. Eu estou passando... É verdade, cada um tem uma versão. Cada um tem uma versão. Eu estou passando, avistei o Malvino, falei para a minha amiga, olha só, vou passar na frente. Você fica atrás para ver se ele vai olhar ou não. Aí você me fala. E eu passei assim mesmo, que nem ele falou. Aí, quando eu voltei... Olha aí a alegria. Quando eu voltei, eu falei para a minha amiga, e aí? Ela, nossa, quase quebrou o pescoço. Falei, opa, agora sim. Olha aí, meu. Ó, a Kina não tinha essa alegria toda. Eu conheço a Kina há, sei lá, 30 e poucos anos. Você imagina. Agora, olha a alegria dela. Está vendo o que é? Tem isso também. Ela não desistiu do sonho dela, entendeu? Como é que você conheceu a Sandra? Eles estão casados há 82 anos. Foi no baile, tocando, ela dançando. A gente se olhou e começou tudo. Ah, é? É. Prático. Está vendo? Você está numa situação assim, começa a fazer baile, começa a cantar, seja compositor. E caprichar no olhar. É, e caprichar no olhar. A Kira já deu uma outra dica. Se você tem cabelo curto, deixa crescer o cabelo e faz assim. Qual é a tua dica, Mamão Vila? O que tem de gente com essa pandemia até hoje? É isso, não pode ter medo. Tem que ir atrás. Se você tiver medo e não for atrás, a outra pessoa pode ser que chegue na sua frente. É verdade. E quanto tempo durou esse rala e rola até ir morar junto? Não, aí é o seguinte, aí a gente logo depois se conheceu numa festa e a gente começou a namorar, se conheceu aos pouquinhos, né? A gente começou a namorar, um mês e meio, dois meses depois, a Kira ficou grávida. É, gente, ah, meu irmão. Então vamos morar logo junto, porque a gente está indo muito bem mesmo. E vai ser ou vai ou racha, né? Aliás, isso aí é o slogan da família, desde 1910. E tem mais racha do que vai. É, meu amigo. Então você não se perdeu. Mas aqui foi, aqui foi, aqui foi. Você é poderoso, legal. Como ouviram, mas não teve medo nenhum da família? Você nunca teve um medinho? Você falou, meu Deus do céu. Não, 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 foi até engraçado. O pai dela não é da família Grace, mas é um casca grossa, assim, né? Gente fina pra caramba, meu amigo. E ele é brutão, assim, né? E aí o dia que eu fui conhecer o pai dela, ele chegou, ele é muito delicado, né? A pessoa que chega e fala assim, bate no teu peito. Pá, pá, pá. E aí, campeão, tudo bem? Aí eu, me deu três porradas no peito. Eu falei assim, bom, eu não posso ficar muito acanhado, né? Aí eu fui no braço dele, eu botei metade da força pra não afrontar, né? Sim, lógico. Pô, respeito, né? Mas eu dei uns tapas mesmo. Opa, pá, 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 bateu tudo bem? Como vai? Aí, beleza. E eu falando assim, pai, você vai afastar ele. Vai afastar o seu estáço, tá louco? Faz um filme, né? Vai na boca. Aí a gente apertou a mão, né? Ele apertou forte, eu apertei forte também. Aí ele chegou lá na casa dela depois e falou assim, não, antes ele tava desesperado, né? Eles não ouviram, rapaz? Esse cara, não, esses atores da Globo, esses atores aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. São muito safados. Tudo safado, não sei o que. Muito safado. Aí ele chegou e falou assim, chegou na casa dela e falou assim, minha filha, gostei desse cara, gostei desse rapaz. Pega firme, não sei o que. Apertou minha mão, bem, gostei. Sentir firmeza. Você só fez o que ele tava fazendo, né? Aí, tá vendo? Tchau, tchau.